Fique ligado no futebol. O Shakhtar Donetsk confirmou ao Arsenal que não aceitará a oferta oficial de abertura por Modric no valor de 40 mais 20 milhões de euros. Mas o Arsenal está em contato com o Shakhtar e os jogadores e as negociações vão continuar. Abre aspas para Pepe Guardiola. Acho que não vamos contratar nenhum jogador em janeiro, então vamos terminar sim. Não sei o que vai acontecer, mas desde que cheguei de Abu Dhabi com o taxi que Bergman Stain e todo mundo, não tinha nenhum nome na mesa. Cody Gakpo está na Inglaterra para realizar exames médicos e assinar seu contrato com o Liverpool. Anúncio oficial deve sair entre hoje e amanhã. Na temporada 2022, o holandês fez 24 jogos, 13 gols e 17 assistências. Por causa de excessos de estrangeiros no elenco, o São Paulo vai conversar e tentar naturalizar o zagueiro Arboleta que já está no clube há cinco anos. O clube já tem seis estrangeiros no elenco e mais dois podem chegar, Alan Flanco e Jackson Mendes. Fortaleza anuncia a contratação do meiacampista Cristi Bernardi de 32 anos que estava no Colom da Argentina.